Música 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 Acredita, pode ser, melhor assim, tenta crescer Música 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 Se eu ligar de madrugada sem saber o que te deu Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Música 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 Preciso reaprender, pra esquecer 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 Obrigado Preciso reaprender, pra esquecer 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 Se cada um, se cada um Preciso reaprender, pra esquecer 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 Eu vencer Sobre os meus Preciso reaprender, pra esquecer Sobre os meus 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 Coragem Sobre os meus 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 Sobre os Sobre os meus 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 Sobre os meus